Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada. E mais uma história que o povo conta. Pra quem não conhece, você está na TV Pardal, seu canal que grava casas antigas, abandonadas e conta histórias do local, histórias que o povo conta. Olha só esse local. Esse vídeo vai estar disponível na TV Pardal do Youtube, no canal Pardal do Mato e na página do Facebook. A TV Pardal. Eu também tenho aí um canal que é dedicado só a carros e caminhões, que é o Pardal Carros e Caminhões. Vou deixar o link na descrição. Estamos na área rural de Paranavaí, no Paraná. E essa casa pessoal, é uma casa muito grande. Quem morou nessa casa, foi um grande fazendeiro, na época do café. Ele era o dono aqui, dessa propriedade. Hoje ela está no meio do mato. Já está abandonada há mais de 20 anos. Essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui, ó. Aqui é uma grande varanda, ó. Veja bem. E aqui na frente a casa. A gente já vê que é uma casa enorme pelo tanto de janelas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco janelas aqui do lado de cima. O mato já está engolindo tudo. Então, meu amigo, minha amiga, se puder, não for inscrito, já se inscreva aqui na TV Pardal. Deixe um comentário. Se possível, compartilhe o vídeo. E eu vou chegar aqui e já vou contar para vocês a história desse local, tá? É uma história aí, é bem interessante. Olha só aqui, ó. Tomatinhos no chão, ó. Olha só aqui, uma porta. E olha só esse mato, pessoal, ó. O mato está alto, hein. Ó, aqui uma churrasqueira. O tanque, uma pia. Aqui atrás, ó, era a horta, ó. A gente vê a tela, ó. Ali era a horta. E aqui, dá uma olhada nesses lustres dessa varanda, pessoal, ó. Que coisa diferenciada. E a história dessa casa realmente é uma história aí muito interessante. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a história do local. Olha só esse banheiro que ficava para o lado de fora da casa, ó. Olha a cor dessa pia, desse lavatório. Ó o vaso, ó. A cor do vaso. Aqui o lugar que tomava banho, ó. Local do sabonete. Realmente muito interessante, pessoal, ó. Ali no chão, uma borboleta morta, ó. Uma borboleta aí muito grande, ó. Quero deixar aqui um abraço, um agradecimento. Ao meu amigo Juliano. Juliano fez uma colaboração via Pix para a TV Pardal. Alô, Juliano, meu. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, que quiser colaborar. Qualquer valor, eu vou estar te mandando aí um abraço bem no começo do vídeo. Ó, dá uma olhada para vocês verem como que o mato está engolindo a casa, hein. Então, realmente é um local fantástico. E vamos tentar entrar aqui por essa porta. Olha só a casa, pessoal. Ó, aqui. Ó, aqui é um fogão a lenha, ó. Dá uma olhada. Aqui é a cozinha. Ó, com uma pia. Tem um armarinho aqui. Olha só. Não tem nada dentro. Vamos fechar de novo. Olha a torneira, pessoal. Torneira muito bonita. E olha o tamanho dessa casa. Aqui mais uma cozinha. Porta da cozinha aqui, ó. Olha esse detalhe dessa porta. Dá uma olhada no chão, ó. Pisos estilo lajotas, ó. Provavelmente aqui seria a quarta e aqui a sala. Olha essa porta vidraçada, pessoal. Olha o tamanho disso aqui. Imagina o luxo que era essa casa, ó. Olha aqui, ó. Aqui é vidro, ó. Ó, aqui deve ser o quarto principal, né? Ó, aqui era o quarto do casal, ó. Que morou aqui nessa casa. E eu já vou contar a história, pessoal. Aguenta aí, que eu vou mostrar primeiro em detalhes e já vou contar a história aqui do local. Aqui era o quarto do casal, ó. Aqui era o quarto do casal porque tem o banheiro no quarto, ó. Tá vendo, ó. Mais um banheiro aqui. E esse banheiro no quarto, ó. Olha só. Muito interessante, né? Uma casa aí muito grande. Então, pessoal, segundo relatos, nessa casa morou um casal. O homem era um fazendeiro aqui da região. Ele era dono aí de aproximadamente 300 alqueires de terra. E nessa casa morava ele, a esposa e dois filhos. Uma moça e um rapaz. Ó, aqui é um quarto menor. Quarto menor poderia ser do rapaz. E esse quarto maior talvez seria da moça, né? Da filha. E o rapaz, ele começou a namorar. Começou a namorar uma moça. E ele trouxe a moça pra apresentar pra família. A mãe do rapaz achou a moça uma pessoa muito boa. Achou a moça, achou que a moça era a pessoa certa para o filho. E a mãe do rapaz deu o maior apoio pro seu filho poder se casar com a moça, né? A moça morava na cidade, né? E ele morava aqui nesse sítio. Só que o pai, o pai, ele começou a colocar empecilho no relacionamento. Ele falava pro filho que não, que aquela moça não era a moça pra ele, que não dava certo, que não era pra casar. E o filho ficou até um pouco magoado com o pai, porque ele gostava muito da namorada, da moça. E eles iam se casar mesmo sem o consentimento do pai. Pois bem, namoraram um ano e resolveram se casar mesmo com o pai colocando empecilho. O pai não queria de maneira nenhuma. Pois bem, marcaram o casamento. E no dia do casamento, na hora do casamento, a igreja lotada e o pai não era de acordo. Mas na última hora, pessoal, na última hora do casamento, na hora que os noivos estavam no altar, o pai falou pro padre, para o casamento. Esse casamento não pode acontecer. Todo mundo, os convidados, ficaram todos de boca aberta. Mas o que aconteceu? Por que esse casamento não pode acontecer? O filho já ficando brabo com o pai, a esposa do marido, a mãe do rapaz que estava casando, braba com o marido. O que é isso? Por que você está fazendo isso com o nosso filho? Ele ama a fulana, eles vão se casar. E o pai? No último segundo. Vamos dizer que ele deixou para revelar aos 45 do segundo tempo. Poderia ter evitado essa bagunça, esse escândalo na igreja. O pai falou assim, Meu filho, você me perdoa, mas você não pode se casar com essa moça. Olhou para a esposa. Minha esposa, a senhora me perdoa, pois eu cometi um erro no passado. E desse erro, nasceu essa moça. Vocês não podem se casar porque essa moça é minha filha. Ela é fruto de um relacionamento extraconjugal. Nessa hora, todo mundo ficou em silêncio. O pai confessou para o filho e para a esposa, na frente de todos, que ele era o pai também da moça que estava se casando com o filho. Então, o casamento era um casamento de dois irmãos. Não poderia jamais acontecer. Foi uma revelação bombástica na época. Todo mundo ficou de boca aberta. O filho, na hora, não acreditou, mas aí o pai explicou como foi que aconteceu. E a moça, ela achava que ela era filha de outra pessoa. No fim, ela descobriu que era filha do próprio sogro. Realmente foi um alvoroço aquele dia naquela igreja. Resumindo para vocês, o casamento não aconteceu, pois os noivos descobriram que eram irmãos. Deus, o pai acabou se separando da esposa. A esposa não aceitou aquela traição, pois a esposa passou uma vergonha danada na igreja, na frente de todo mundo. Só que ele deixou para a última hora, porque a consciência dele não ia ficar em paz, sabendo que dois filhos iam se casar. Dois irmãos iam se casar. E essa foi a história, pessoal. Uma história que aconteceu nos anos 80, mais ou menos, segundo o que me passaram. Uma história bem intrigante, mas que poderia ter sido resolvida de outra forma. Ele poderia ter chegado no filho e falado para o filho, que a namorada do filho era filha dele também, com um relacionamento extra-conjugal. Mas ele deixou chegar a esse ponto. Então, pessoal, essa foi a história desse local. Essa foi a história dessa casa. Deixe o comentário. O que você acha? O que você achou do local? O que você achou da história? Se você não é inscrito, se inscreva aqui na TV Pardal, o seu canal que grava casas abandonadas e conta a história do local. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Rony. E todos os dias estamos aqui apresentando para vocês vídeos novos de casas e de locais antigos, abandonados. Vou finalizar o vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixo um abraço a cada um de vocês que me acompanha. Um abraço a cada um de vocês que deixa o comentário, a cada um de vocês que é inscrito, que deixa o like, que sempre me acompanha pelo YouTube. E é isso aí, pessoal. Diretamente desse local, local bonito, um local cercado aí, no meio do mato, para o canal do YouTube, a TV Pardal. E aí, pessoal, beleza? Pessoal que me acompanha aqui na TV Pardal, no canal Pardal do Mato, quero fazer um convite para você, para que me acompanhe também no meu terceiro canal. É o canal Pardal Carros e Caminhões. Eu vou deixar aí o link do canal na descrição e no comentário fixado também. vai estar lá o link do canal Pardal Carros e Caminhões. Então, eu conto com a audiência aí, com a ajuda de vocês, meus amigos que já me acompanham há bastante tempo. E esse canal, o canal Pardal Carros e Caminhões, eu vou começar a andar atrás de locais que tenham carros abandonados, que tenham carros restaurados, ferrovelhos, caminhões abandonados há mais de 30 anos. Já tem alguns vídeos no canal. O canal chegando aí a um tamanho de pelo menos mil inscritos, aí a gente já vai começar a rodar o Paraná atrás desses locais diferenciados aí para vocês. Então, não perca tempo. Se você gosta de carros e caminhões antigos, se inscreva lá. Se você não gosta, eu peço a sua ajuda para pelo menos se inscrever e me ajudar a chegar aos mil inscritos, pois só tem 10 dias, mais ou menos, aí que eu comecei o canal. Então, conto aí com a colaboração de vocês, meus amigos. Um abraço para todos vocês e aguardo vocês lá no canal Pardal Carros e Caminhões. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Que tá atravessando o fronteiro Não tá de brincadeira Nessa TV guardada Os seus programas Mostram coisas do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem me viu E foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais